Cara, eu tava lá dentro, velho, com o Jory do meu lado, desculpa falar isso, mas é real, cara, eu cresci vendo o Jory e o Mickey, eu tava ali me aquecendo com o Mickey do lado, esses caras são ídolos, velho, eles são os melhores fichos do mundo, entende, é muito difícil competir contra esses caras, você entra na água e tenta manter, tenta não ficar tão emocionado e, porra, ganhar um cara desse é uma loucura, cara, eu não tenho como dizer que eu tava, ah, tava me sentindo, fodástico, não, eu tava me tremendo todo, tava nervoso, ainda tô, olha isso, tem turbo, tem muito turbo, meu Deus do céu, eu tô acreditando, tem muita onda, tem muita onda, tá irado, a galera tá tudo na praia, isso tá louco, tá bizarro, é um sonho isso aqui, é um sonho, não é um campeonato, é um sonho, eu tô me divertindo muito, muito mesmo, o que tá acontecendo?